Ai ai, já terminei aqui de me arrumar, né, já tô pronta Ahn, eu acho que, sei lá, acho que eu vou mandar uma mensagem pra galera aqui, no grupo Ahn, é, oi gente, aqui, mandei, sei lá, acho que hoje, será que hoje tem outra missão? Eu não sei se tem outra missão, eu espero que não tenha Eu acho que, sei lá, eu vou chamar o pessoal pra dar uma saída, já que a gente se arrumou Pra gente, sei lá, ir todo mundo junto mesmo, depois a gente sai, né, é, é o jeito Deixa eu falar aqui, querem sair hoje, depois dos treinamentos? Pronto, mandei, agora eu acho que eu só vou pegar a moto e já vou indo pra, pra onde eu já tenho aqui Ah, é Beatriz, é Beatriz Prontinho, tá, vou chamar aqui o pessoal, né, cadê? Maju, Maju, Maju Oi Oi, oi, já tá pronta Maju, tô na frente da sua casa, Maju Ah, tá, oi, só vim na moto, vamos Ó, Nick Não Não Ei, Nick, tá aí Tô Cadê você? Eu tô me arrumando, tô colocando a roupa do exército Tá bom, deixa eu convidar aqui André, 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 tá aí? André? Ei, Maju, vem aqui Pra você não é André, é General André, entendeu, senhorita? É André sim, tu fica aqui Não, é General Não, é André Você me respeita, que eu tenho patente maior do que você, tio É André sim Não Respeita Eu tenho patente maior do que você Quem liga? Oi Onde você tá? Eu tô saindo de casa Tá bom, oi, oi Ei, devolve a minha moto, não, não, não Devolve a minha moto Ladrão que rouba ladrão é minha anjo de perdão Henrique Ai, tô me batendo aqui na porta Ah Abre Oi, oi, oi Tá, então tá todo mundo pronto, né? Então tá, gente, tá todo mundo pronto, né? Vamos lá Quem que tem comigo? Aqui, ó Tá muito cheio Você, sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Meu Deus do céu Faz o seguinte Nick, vai com o André Já tá na hora do treinamento? Já tá na hora do treinamento? Sim, já tá na hora do treinamento Ai, 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 ai Ó É... É... Henrique, tem um carro aqui, ó Eu tenho carro, não é? Ali, ó Cadê? Ah, aquele ali é o meu, é o meu Ai, eu tô... Eu tô colocando a minha moto aqui Ah, tá, então ok Vamos lá, gente, vem Vamos todo mundo Bora, bora E eu? Você pega até o carro Ah, não, eu vou a pé, vai Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão Oi O André, ele é o general Porém, ele é o mais maluco, né? Tá aí porque que, né? Não faz sentido a gente ser general Ele é o mais louco Bem, faz sentido Ué, gente, vocês estão suspeitando A cidade tá... Tá quieta hoje, não tá? Tá vazia, mano Tá vazia, mano O povo arruma a maior barraca aqui na rua A dona Rosa com a dona... É, coloca a dona Maria Lembra da dona Maria? Lá o barroco daquelas irmãs lá Mano, dona Rosa, dona Maria e dona Clementina Era o terror daqui Não, sério Eu não sei vocês Mas eu acho que Eu acho que alguma pessoa de alto ranking Tá tramando alguma coisa Pô, mano, pior que eu tô não sei não Porque, tipo, é a cidade vazia Gente, por que você tá indo? Por que você tá indo? Por que você tá falando que tem alguém tramando alguma coisa? Se o André tá falando que tem alguém mesmo tramando alguma coisa É melhor a gente ficar de olho Bem, verdade Eu também tô achando Porque é, tipo, estranho, né? Tia Tá, chegamos, gente Tia Oi Então tá, gente Só vamos esperar agora o André Pra gente começar o nosso treinamento Quando eu era menino Quando eu era menino Minha mãe sempre dizia Minha mãe sempre dizia Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Usando a farda do exército do Brasil Usando a farda do exército do Brasil Aí, ó Você tinha que fazer isso, viu? Pra você se exercitar Tomar muita água Mas não Você fica pegando esses veículos aí É, claro É, claro Veículo é muito mais fácil O que que quer ficar vindo a pé? Correr? Não, gente Isso não é pra gente não Enfim, o que a gente tem que fazer hoje? A gente fica correndo por aí Que nem uns doidos Usa veículo que não se ganha Já corrido, morreu? Ah, claro Se eu pegar um veículo É muito mais fácil Se eu pegar um veículo E sair correndo na guerra A gente treina todos os dias Mas a gente não pode ir a pé Sim Enfim, qual que vai ser A nossa O que que a gente vai ter que fazer hoje? Vamos lá O negócio é o seguinte Ó, eu recebi Eu recebi Uma missão aqui Do nosso querido amigo Marechal Que ele suspeitou De uma O que que eu falo? Suspeito do quê? Ah Ah, é Sim, sim, sim Agora me lembrei Ele suspeitou De alguma possível infecção Que aconteceu na cidade Por isso que todos os civis Já foram evacuados Entendeu? Meu bicho Então é por isso que tá vazio Tá, então a gente tem que fazer o quê? Não O nosso objetivo hoje É encontrar Esse suspeito Que Infeccionou Toda Na verdade Infeccionou Algumas pessoas Que não conseguiram fugir Da cidade a tempo Entendeu? Gente, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Não, você não dá ideias aqui Rico, tá bora Junto com eles Você tá uma ideia Não, eu não te dei ó Eu vou te falar Bora, com eles Com eles Com eles Deixa ele falar André André Eu também entendo Quem sabe Ele sabe de alguma coisa Bem, assim, gente Então a gente tem que achar Meio que O que aconteceu General André Oi, fala Bem, vê se eu vou falar Ok Então A gente então vai precisar Ir até o lugar Onde essas pessoas estão Né É o seguinte O que eu raciocinei aqui Se não tem ninguém aqui E pelo que o André disse Tem gente Infeccionada Onde mais essas pessoas Estariam Tipo O André tem alguma ideia De onde é que essas pessoas Infeccionadas estão Vai que tem alguma dica Por lá também Bem, faz sentido Porque a cidade Tá literalmente vazia Gente, tá muito complicado Tipo Sei lá A cidade nunca ficou assim Mesmo que A cidade sempre teve Muito movimento O carro passando por todo lado Foi deserto Ó, tu para de pegar Minha moto aí, Henrique A dona Rosa Brigando lá Bom, o negócio é o seguinte Eu vou explicar Eu vou explicar a vocês O que que tá acontecendo Ó Eu e o nosso querido amigo Comandante Nós já enviamos algumas trovas Pra fronteiras da cidade Por isso que não tem Literalmente ninguém na cidade Porque os zumbis ainda não chegaram E as trovas que a gente Enviou como reforços Ainda Estão conseguindo Abater o inimigo E logo E logo logo A gente vai lá Junto com os reforços Combater os zumbis Pra gente poder descobrir Quem foi o cara Quem foi o cara Responsável por isso Entendeu? Pera Você ainda não tinha dito Que é Zumbi? Zumbi? Como assim zumbi? Zumbi? A gente vai combater ainda Não, não, não Tchau, gente Foi ótimo Não, gente A gente tem que se expor Pra viajar, gente Não, gente Não Eu me demito Eu me Tô me demitindo Tchau, gente Tô demitindo Que história é isso De zumbi? Ai, ai, ai Vocês podem se demitir Vocês podem se demitir À vontade O exército Só aceita pessoas fortes Pessoas como vocês Eles não merecem, não Daí eu sou fraca, então Mas não Mas tipo Como assim zumbi? É É É É uma longa história É que alguém inventou um vírus O vírus se espalhou E todo mundo se infectou Entendeu? E E Foi uma cidade vizinha Perto da nossa, entendeu? Então, gente Olha só A gente é Exército Um bando de Maria Mole É Óbvio que a gente Tinha que lidar com isso A gente vai ter que lidar com isso Faz sentido Tá Realmente Mas Então a gente tem que Meio que Descobrir quem que fez isso, né? Exatamente Ó Nós Tiremos ter que Combater contra os zumbis Após a gente Abater um zumbi Nós temos que pegar O Nós vamos ter que pegar Uma amostra do zumbi E fazer Negócio Experimentar laboratório E a gente vai descobrir Quem foi Realmente O suspeito Mas as minhas Vai ser amanhã, né? Vai ser amanhã, né? Não Pra ontem, bora Bora, 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 bora Você tem que fazer Antídoto pra esse Vírus logo, viu? Vambora Andando, bora Não 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 Informa Não é Não é pra ir Em meio de transporte Não Com moto É muito mais fácil A gente já tá indo Em meio de transporte Eles não Não iam Petrícia, o que você tá fazendo aqui? Você não tava com a sua moto? É É Meio que a moto Bugou É O negócio O negócio é o seguinte Os mais ignorantes É aqueles que morrem Olha Olha aqui essa moto Vamos lá Então tá, gente Vamos lá Mas onde que fica Isso Que tá acontecendo aí? Ah É uma terra Tão, tão distante Ah Ah, e uma coisa, viu? E se você levar E se você levar Transporte A gasolina vai acabar Viu que? A caminhada é longa Mas Tchau, Henrique Ah, mas vai mais rápido Não vai? Henrique, me espera Pint Vocês esperam Eu tenho transporte Exército, exército Tu mesmo corre Ah, mas transporte Também corre Tô ficando pra trás Tô ficando pra trás Ai, gente Finalmente Chegamos aqui Graças a Deus Depois de um tempo De viagem Cadê? Meu Deus do céu É um zumbi mesmo Vamos assim Mas tem muito zumbi aqui Gente, é um zumbi mesmo Caraca Você não viu Não foi nada Eu já enfrentei Olha que esse zumbi Tá pegando zumbi Gente, eu não tava preparado Gente, é um zumbi mesmo Antes o zumbi do que eu, né? É Sim, morda E a gente vai virar Alguém Alguém Que nem ele? Oi, gente Eu tenho uma granada Eu também tenho Eu também tenho Socorro 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 Gente, eu nunca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, eu nunca lutei contra zumbis Calma, calma Ai, meu Deus Meu Deus Você não viu Foi nada Tanta coisa que eu já enfrentei Nesse exército O povo Ah, é zumbi Eu já enfrentei A de Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Deixa eu ver Quase a Terceira Guerra Mundial Também já enfrentei Um possível A Copa Alipse Eu também já enfrentei Várias outras coisas Entendeu? Não, mas a gente tá lutando Contra zumbi Zumbi Tipo, é a humanidade É a humanidade, entendeu? É a zumbi Meu Deus Meu Deus do céu O que aconteceu? A gente acabou? O que a gente vai fazer? Eu acho que não Acho que não acabou Você está, neném Não, 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 não Não, você é errado Morre, borracha Eu tirei nele Gente, 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 gente Eu acho que esse zumbi aqui Ele não é um zumbi muito normal Ele tem golpe, gente Eu não falei que esse zumbi Foi metamodificado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou com a faca Não, não tem como ir com a faca Gente, eles devem ter feito isso de propósito Não deve ter sido um acidente esse vírus Gente, esse negócio não deve ter sido um acidente Porque como que eles vão virar zumbis, entendeu? Não é algo normal Não, 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 não Não mesmo Eu não tô falando pra vocês que foi alguém de cargo alto Uma pessoa de auto patente Por exemplo, o povo do governo Será? Será? Que foi o governo? Eu tô falando sério Tudo que eu falo, eu tô certo Ah, seu Megatank Eu vou te acabar com tu Eu vou te acabar com tu? Caraca Com esse seu português aí Com esse português aí Mandar outro zumbi Gente, tem muito zumbi Tem mesmo Calma Será que isso vai dar certo? Eu realmente não sei Mas eu espero que sim Nós temos que lutar Vamos lá Realmente Nós temos que lutar Mas a gente tem que descobrir Como que isso aconteceu Mas isso vai ter que ser depois Porque a gente não vai conseguir sair daqui, né? Bem É, tão fácil não Qual é a coisa? Eu chamo os reforços Ok Eu acho que não precisa Eu também acho que não Tá fácil demais Gente, tem um zumbi Tem um zumbi super forte Correndo atrás de mim Vem lá de fora Vem, vem lá Vem aqui Boa, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lutar A gente volta Gente, gente, gente É André Eu acho que a gente não vai conseguir dar conta Tem muitos E eu não tô afim de morrer, entendeu? Eu quero sobreviver Mas eu acho que a gente vai ter que recuar Eu vou chamar os reforços Vamos recuar, gente Vamos recuar Vamos embora Eu não quero ficar aqui Socorro, 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 socorro Peraí É por isso que eu mando você correr Você não corre junto comigo Ah, tu tá falando agora Por que você tá falando isso no momento que a gente tá quase morrendo? Vamos embora, vamos embora, gente Vamos embora, vamos voltar Ai, gente Finalmente chegamos aqui Rapaz Macaque me morda, viu? Viu? Meu Deus Gente, sério Muitos zumbis lá Tinha muitos zumbis Isso é realmente muito estranho Tipo Não Eu nunca vi zumbis na minha vida Muito menos Muito menos eu Gente, gente Mas não vamos sair do foco E se você descobrir o que aconteceu Sim A gente precisa descobrir o que aconteceu E quem fez isso Porque é muito estranho E eu vou lançar uma teoria Uau Hum Não Nada Esquece É, enfim A gente tem que descobrir o que que tá acontecendo aqui E Enfim, gente Eu não sei se eu sei que tudo isso é muito estranho E eu sei que é alguém, tipo De alto cargo Que fez isso e tal Tipo Alguém que tenha informações Sei lá Tipo Sei lá O governo Prefeito Enfim A gente tem que descobrir quem que fez isso Mas antes Nick e Maju Eu quero conversar com vocês Em particular Uma conversa em particular Sim Com você e com a gente Vocês dois fiquem aqui Venham aqui, gente Tudo bem Vamos Oi Será que elas vão falar? Sei lá Aqui Vem, gente Pode entrar Ah, se soubesse o valor do silêncio O povo ficaria mais calado Já Vou falar pra vocês Eu ia falar minha teoria Mas Eu deixei pra falar em particular Só pra vocês mesmo Vocês não acham estranho Tipo Assim Eu falei, né Alguém de alto cargo E Eu sei que é meio louco isso Que eu vou falar agora Mas Pode ter um traidor entre a gente Olha Eu também acho Que tem probabilidade Eu já desconfiava disso Bem Um traidor Não a gente Porque Eu não desconfio de vocês Porque vocês são minhas amigas Tipo De infância, sabe Agora Os dois Eu não conheço eles direito Então Vocês eu sei que não São traidores Porque eu conheço vocês Tipo De infância Assim Vocês são minhas melhores amigas Desde que a gente nasceu Mas Os dois São muito suspeitos E Eu tenho dúvidas Que algum deles Podem estar Traindo a gente Olha O André Ele tem um cargo Altíssimo E ele pode receber Realmente E ele pode Olha Eu vou lançar outra teoria Aqui que eu acabei de pensar O André Por ele ter um cargo Altíssimo No No exército Tipo Ele recebe É Meio que Ah Como que fala Esqueci o nome Daquela Daquela palavra Eu esqueci Como que fala aquela palavra Um salário Não Não salário Ele recebe tipo Informações Privilegiadas Entendeu E assim O Henrique Eu não sei Mas O André Ele tava Vocês perceberam Que o André Ele tava tipo Muito de boas Assim Sim Na verdade Ele Ele nem foi tão atacado Pelos zumbis É como se eles não quisessem Atacar ele Sim Tipo Ele tava Sei lá Gente Ele tava muito de boas Com o que tava acontecendo Sabe E sei lá Eu acho isso muito estranho E eu acho que ele pode E todo mundo concordou Quando você disse Que desconfiava De alguém daqui E quer dizer Que alguém Tava ali Fazendo esse vírus De propósito E só ele ficou calado Sim Sim Ele ficou tipo Quieto assim Então eu não sei Gente Mas Olha O Henrique Eu não sei se é ele Mas eu desconfio Muito do André Henrique é uma pessoa De poucas palavras Poucas informações Sim Ele Não O Henrique Ele não sabe nem Falar português direito Entendeu Pois é Ontem é porque a gente Conhece ele Ele parece um doido Assim Ele parece um maluco A gente conhece ele Há três anos Então O André Foi o que a gente conheceu Foi o que a gente conheceu Mais recentemente Mas A gente conheceu ele Há uns cinco meses atrás Sim Ele é realmente Bem suspeito Gente Vamos investigar isso Porque Ó E por enquanto Não vamos falar isso Pro Henrique Até a gente conseguir Respostas Que a gente tá certos E tal Mas a gente tem que Investigar isso Muito bem Porque realmente É muito estranho Sim Eu tive uma ideia Por que que a gente Não fica Tipo Ah Fingindo Tá fazendo alguma coisa Só que daí a gente Fica averiguando Pra poder ver Se ele vai falar Com alguém no telefone Tipo Averiguar os passos Do André Sim A gente A gente pode Sempre ficar Puxando o saco dele Como tipo Tentar perseguir ele Se convidar Pra casa dele Talvez Sim Porque realmente Os dois Os dois não O André É o mais suspeito Dali Mas não podemos Ainda tirar os olhos Do Henrique também Mas É É meio suspeito Gente Mas Vamos primeiro Focar no André Então Vamos lá Vamos voltar Ai André Eu vou lá Tô demorando demais Ah Vai lá Vai lá Gente Eu acho que tem Alguém vindo Eu tô ouvindo passos Meu Deus Oi Que demora Ai Oi Oi A gente tava A gente tava Conversando Nossa Mas que conversa Demorada A gente tá perdendo Muito tempo Você acha que Conversa é rápido Meu filho É Ação Temprigada Você acha que Vai ser rápido Tá Então vamos 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 investigar Gente Cuidado Vamos 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 Conversando Vamos Aí E Dois E Três E Quatro E Cinco Oi Voltamos Oi Tudo bem Gente Eu tava pensando Hoje O que vocês acham De a gente Dar uma festa E tal Ah Eu quero Gente Eu não tenho Tempo para festas Eu sou um Você Ei André A gente nunca conheceu A sua casa A gente já conhece A casa de todo mundo Mas a gente nunca conheceu A sua Verdade O que você acha Vamos fazer uma festa Lá na casa Lá na sua casa Não 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 é uma festa Não No máximo No máximo Almoço Ah Pode ir Tudo bem Almoço Então Que dia Agora 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 Eu tenho que ir Arrumando a sua casa E daí você vai arrumando as coisas ali Mas eu tenho que ir no mercado Comprar as coisas Porque eu não comprei nada Então tá Pode ir Tudo bem Pode ir Tá bom Tchau Niki Paju Agora Gente 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 Tô achando que eu não percebi Vocês tão bolando alguma coisa Ninguém tava tomando nada A gente só tá conversando A gente tava planejando Fazer uma festa do pijama Você tem razão A gente tava planejando algo mesmo Então gente Vamos lá Olha Gente Olha Eu vou lá pra casa Me trocar Tá Então resta Tá bom A gente vai também Ai gente Isso é coisa de menino Não se mete Que coisa Verdade Vai gente Vamos lá Bora investigar ele Porque se ele receber alguma ligação Vai acontecer alguma coisa Então vem gente Vamos seguir ele Vamos Sim vamos Vamos gente Vamos seguir ele O Henrique Ele é uma pessoa muito inteligente Então ele já percebeu Que alguma coisa a gente tá fazendo Ele é inteligente Mas ele é de poucas palavras Sim Ele é uma pessoa de poucas palavras Ele não fala muito Vamos lá gente Vamos lá Eu acho que ele vai receber alguma No almoço a gente fica bem na cola dele Tipo a gente senta do lado dele Pra ver se ele recebe alguma mensagem Ó Vamos ficar tipo escondido assim Ver se ele recebe alguma coisa Ou algo de tipo Eu acho que já tô pronto Agora O que será que elas vão Ai Deve ser nada Não deve ser nada Gente Gente o telefone dele tá tocando Meu Deus Tá tocando Alô Eu acho que ele vai receber alguma coisa Eu acho que ele vai receber alguma coisa